Voltamos com uma notícia bombástica urgente atualizada. Ontem foi publicado em várias plataformas de notícias e imprensa, a morte do cantor Fábio Júnior. Família do babado News Notícias dos Famosos, comenta aí embaixo o que vocês acham do cantor e ator Fábio Júnior? Essa notícia causou verdadeiro alvoroço e um grande choque nos fãs. Quem de vocês viram essa notícia ontem? Fábio Júnior é um dos cantores e atores mais importante e querido do Brasil. Com milhares de fãs no Brasil todo, participou de várias novelas de sucesso, como a novela Pedra sobre Pedra, de 1992, onde Fábio Júnior fez o fotógrafo Jorge Tadeu. Quem lembra dessa novela de grande sucesso e do personagem de Fábio Júnior? Nessa novela Fábio Júnior fez um papel de um fotógrafo sedutor mulherengo que acaba assassinado. Gostaríamos muito de ver aqui embaixo seu comentário. Quem lembra dessa novela de grande sucesso e do personagem do ator Fábio Júnior? Família do babado News Notícias dos Famosos, na verdade tudo não passa de um mal entendido. Realmente morreu o cantor Fábio Júnior, mas não foi o Fábio Júnior, cantor e ator que participou de várias novelas conhecido no Brasil todo, mas sim o cantor Fábio Júnior, que é um cantor famoso mas lá do Piauí, Fábio Júnior morreu após um infarto fulminante, aos 24 anos de idade. A morte repentina do cantor sanfoneiro do Piauí deixou muitos fãs em choque, embora ainda não conhecido no Brasil todo ele já tinha muitos fãs lá no Piauí. A morte do cantor Fábio Júnior do Piauí aconteceu quando ele estava no litoral em Luiz Correia. Quem informou a imprensa foi sua produtora, Alessandra Costa, em entrevista ao GP1. Nós do Babá do News Notícias dos Famosos lamentamos muito a morte prematura do cantor Fábio Júnior. Desejamos aos familiares, fãs e aos amigos nossos profundos sentimentos.